Ô Greve, e esse pacotão aí? Que papinho, hein? Bom dia! Eu acabo de perguntar, cadê o RedVlog? Cadê eu tava com saudade do vlog, bom? É, eu tô comendo agora. Então pode comer. Mas eu tô saudável, Cidinho. Saudável, só essa brópolis. Bom dia, Coguinha. Sabe? Hoje você vai ganhar, sabe por quê? Por quê? Acordei, minha pele tava boa, meu cabelo tava bom. Tá muito macio aí. Tá no melhor momento. Isso eu não sei, mas... As coisas tão indicando os bons negros. Aham, bom saber. Ai, o cara tá no Nike agora. No hype da vestimenta agora? É, agora fica chique, né? Tem que tá chique e confortável. Parece urgente. Olha aí, ó. Olha como tá o cara da estreia. Perdido. É? Não sabe nem o que tem que levar, olha lá. Já quebrou. Olha lá. O cara no primeiro dia, não ia nem jogar lá com os equipamentos. Aí agora que ele vai jogar, não sabe o que tem que levar. A gente vai jogar lá com os equipamentos. Juju, você tá animado pra estreia? Não. Nem um pouco. Quero que ele morra. Sem querer... Pior que é a pressão. Não tem como morrer pra goi. Não tem como morrer pra ser na goi. Mas... Animado. Por que que você tá entrando no lugar do Esmagas? Bora para o Rito? Bora, bora. A gente tem jogão. Até lá. Aham. Vestido o desejado? Olha, Alex. Ela vem dançando pra frente. Você fala... Vamos dar um sal, Veneno. Não. Ele é o quê? O velhinho do... O Carl Frederiksen. E eu sou o Russell. Mas é bem o Russell, não é? Caramba, é o cara mais carimbado. Exato. O Jojo é o cara mais carimbado. Exato. O Jojo é o cara mais carimbado. Ô, a gente vai gravar aquele vídeo da radio. O Jojo é o... O Carl Frederiksen. Eu sou o Russell. E o Giggle é o cachorro lá, que fica latindo. Falando pela... Pela coleira. Pela coleira. Pela coleira, cara. Um parafuso do óculos? Sim. Desesperador. Não, mas achou o parafuso. Você não comprou no óculos até hoje? Óbvio que não, cara. É óbvio que não. Eu vou pegar a chave ali, não. O parafuso tá aí, é? Ai, cara. Sempre, sempre. É sempre. É o procedimento padrão, né? Sempre tem que ter um bagulho rentinho. O Alê, faz dois anos que a gente fala isso pra ele, já aconteceu umas duas ou três vezes antes do jogo. É só não mexer a cabeça no jogo, Ed, tá suado. Vai de pirata, vai de pirata. Não, tu não mexe muito a cabeça no jogo. Se eu fosse o seu, eu tava tapar o olho. Tampou não, hein? Vamos, Ed Kennedy. Vamos, minha organização, Ed Kennedy fazendo merda. Vamos, meu Aegião, jogar sem óculos. A culpa é única? Canta o hino da Ed, canta o hino. Ele consegue a mesma coisa. Bom jogo, viu? Valeu. Respira, tá? Falou de anjos. Eu tô ótimo. Vai lá. Família Cousins. Quer dizer nunca mais se abandonar ou esquecer. O Handa quer dizer Cousins. Por isso que eu chamo o amigo de primo, entendeu? E eu sou o que? Você não faz um tio, assim. Você é um... Você é uma tosta. É? Tem um cachorro ali. Eu tô falando do Tweet lá de baixo. Fala o nome aí, cara. Fade. 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 Quem? É o TF. A gente fala TF aqui no Brasil. Vai se foder. O TF é luta. Teamfight. Ou o nome do boneco. Twisted Fate. Ah, vai se foder. Fade. 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 Caralho. É o homem. Eu vou dar B. Eu consigo ir ainda, tá? Ó, Lulu. Boa, boa, boa. Boa, boa. Clíncia da jeans. Flash. Cuidado aí, tá? Cuidado aí com o core que descendo, guys. Boa, boa, boa. Boa, meu Titas. É você, moleque. Respeta, Fleck! Aqui é o boy, moleque! Isso aqui foi muito patético. Eu gosto de jogar assim, JP. É assim que eu gosto de jogar. Vai ser o primeiro jogo sem... Paralho. O Jojo tá inconformado. Outei. Peguei ela. Eu não tenho como pegar ninguém. Peguei, peguei o Flecinho. Pegou, pegou, pegou. Peguei, 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 peguei. Peguei, 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 peguei. Eu vou, vou, vou. Morre, porra! Respeta! E até o Jojo queria que eu gritasse, né? Bem bom. Até o Jojo queria. Eu tô na pepada. Um Uno ali. Tava fazendo todas as cartas. Nunca vi a dourada. Joginho gostoso de TF, Greg. Nossa, mano. O jogo foi meio... Ainda bem que o primo consertou minha merda quando eu tenho o NaNoBot, velho. O cara tava de... Tá que era carta vermelha. Ah, mano. Não é possível que eu tava de vermelha, velho. Aí o Wes, não, relaxa, eu conserto. Bora, 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 bora. Tem cuidado pra ir no banheiro? Tem um monte de banheiro aqui, mano. Não, tá tendo como, cacau. Bom dia. Bom dia. Café da manhã dos campeões. Sim. E aí, Corrinha? Ouvi dizer que esse é o final de semana da Lei do X. O que a gente tem? Foi legítimo. É legítimo desde oito. Ontem igual, agora... Hoje o meu. Legítimo. É a coisa que eu ia encontrar com vocês, pô. Um velho da hora e um velho da bolsa. Você gostou do monte de passar na pancha? Gostei, gostei. É porque eu dormi feliz. É sério, cara? Velho. Você tá me tirando de nada? O que você tá falando de nada, velho? Eu sei que tá me tirando de nada, porra. Tem bala aqui em cima de um mundo inteiro. Tô adianta. Tô adianta, né? Tô adianta. Tô adianta. Tô adianta. Não. Não? Não, óbvio que não. Tô adianta, né? Não. Não jogando, tá? Quando você não joga, você melhora. Muito forte. É sério, cara. Cara, chega, chega. Vai. Passa, passa. Faz emoção. Faz emoção. Faz emoção. Faz emoção. Faz emoção. Faz emoção. A verdade aqui. A esse falou merda pra mim. Logo deu lá no queixo dele aqui, ó. Dei logo deu lá no queixo. É a válida, tá? Coisa que tem no meu marinho. Falar, pode falar. Se perguntar, pode falar pra barba. Tá nisso. Ok? Se perguntar, pode falar pra barba. Falou só com este teu. Perguntar, não falar que eu brinquei, porra. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu tô até baqueada. Goal hatch. Eu tô sem rook só, tá? Eles estão separados, relaxa. Tô um V1 com o cara aqui embaixo. Olha o Rakan. Rakan, Rakan. Tem um rook em um. Olha o Lili. Flechou. Matulim, Matulim, Matuligas. Limota. Boa, boa. Peguei o Drake, faz o Rakan flechar. Boa. Também boba, mas eu tô de boa. Olha, eu tiro muito dano dela aqui, ó. Eu vou voltar pro mid, tá? Eu não faço nada, Tito. Você volta, Tito. Olha, olha, olha. Tomou, tomou. Mata. Flash. Boa. Rakan. Rakan sem flash, mas tá de boa. Boa, sai, guys. Tá morto, não? Flash. Tá louco, p***a. Mata esse aqui também. Eu tenho W. Flashou. Eu passo tão cá, tá? Pode matar isso. Mata esse cara aí, João. Ficou louco, ficou louco. Mata esse cara pra nós. Eles tão falando, ele tá morto, ele tá morto. Tá mesmo, tem que tá, né? Pelo amor de Deus. Olha, ainda veio o Rakan de brinde esse papo. A gente mata todos. Fechou, já untou. Boa. Olha o Ed. Ai sim. Olha o Ed. Nossa, eu não sei o que que é. Boa. Eu não sei o que que é. Ele nem pegou, ele deixou. Olha o meu ult, olha o meu ult. Carreguei inteiro. Se matar o Lee aqui, eu nem tô mudando. Chutou. EZ blinkou. Cuidado, guys. Eu não tenho como fightar mais, tá? EZ, EZ. EZ blinkou, vocês ganham isso. Boa, boa, p***a. Nem f***a. No play, que... Ah, p***a. Isso tá muito bom. P***a, meu filho, você vai pra casa. Respeita um pouquinho aí, rapaziada, que aqui é Red. Tá muito bom, primo. Não tem flash, tá? Vem cá, Vê. Vem cá, vem cá. Ó, pouquei, pouquei. Anda pra frente aqui, guys. Eu quero bater na torre, p***a. Tô pouqueando, mano. Calma aí, guys. Eu tenho ult em 12. Ó, bate na torre. Devo ama a torre. Vai pra trás agora. Calma que eles vão andar pra frente. Eles vão se desesperar. Ó, mata, 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 mata. Nossa, ele me ultou. Olha, 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 olha. Minha nossa senhora, eu tô muito ruim de Ashe hoje. Saudade, Gê. O que eu joguei de Kork? É brincadeira, moleque! É os Primes? O Greg, e esse pacotão aí? Que papinho, hein? Nossa, esse final de semana acabou agora, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente torceu. Consegui estrear com duas vitórias, tô muito feliz com isso. E tamo de um feixe. Tamo de um feixe. Tchau, tchau.